Esse dela é barato, é 1.200 Só 1.200 pessoal, ó Precinho dele? 2.500 2.500 aí, pois é pessoal É assim, viu, chegando Com mais uma feira do cavalo De Campina Grande Nesta manhãzinha de quarta-feira 6 de dezembro de 2023 Viu, vamos dar aquela Volta por dentro, pra tá deixando Você bem informado Já vai seguindo por aí É o polo do canal, não fique parado Vamos simbora menino Podrinho, primeira muda Manso só de cabestra Mestiço Tem um cheirinho de quarta-de-milha Girando aí Pra você dar aquela olhadinha aqui Bonitão, viu, bonitão Aí você, levando dentro do trato Fica cavalão, não fica? E manso aí só de cabestra, dá pra você fazer Pra qual serviço você quiser Passando a mão aí, pessoal, pra você ver que é manso Tá vendo, manso de cabestra aí Mansinho, mansinho Pra vender Precinho dele 2,50 2,50 aí, pessoal Na feira do cavalo de Campina Grande Você encontra assim, ó Bonito, viu, bonito Deixa o contato Só na feira, né Só na feira Meu irmão, obrigado, viu Já montou, Francisco? Já, tá água mansa de tudo Mansa de tudo aí, viu, pessoal Agora é bonita aí, ó Bonita aí Francisco, é boa de passada? É não É não, né? Dá pra dar aquela volta, né? Dá pra pegar gado Em todo canto Essa aqui é sertaneja É sertaneja, hein Francisco, o precinho dela 2,20 Qual é a idade dela? A idade dela tá engualhando Engualhando agora, né 2,20 aí, ó Deixa o contato, Francisco Só aqui na feira, né Só aqui na feira, viu, pessoal Olha, bonita, viu, pessoal Bem aí, ó Bem alinhada Daquele jeito que a turma gosta, viu Bonitona aí, ó Dois e quantos, Francisco? Tem um chorinho ainda? Tem um chorinho, né Tem um chorinho e o cabatesta E o cabatesta Montou aqui o cabatesta, né Bota uma cela aí e tá testando, viu É Francisco, obrigado, viu Um abração E aí, Luan, é pra vender? Vender É pra vender, né Luan do cavalo aí, ó O Valdo tá pedindo quanto dele, Luan? Dois E ele é bom de que, Luan? De cela De cela, né É, rapaz É o Luan Pedindo 2 mil conto aí Valeu, Luan, aquele abraço Tem mais aí Tem mais, a gente vai chegando Estamos chegando Pra gente dar aquela olhadinha Daqui a pouco, viu Bota ele pra dar uma pequena volta aí, Luan Aí, ó Aí, tá vendo? Bonzão, né Grande Um cavalo grande aí, ó Bom pra você dar aquela volta, né O Valdo tá pedindo quanto, Luan? Dois Mil conto, viu Uma égua Valeu, Luan Queiro abraço Opa É pra vender isso daí? É uma égua, né Pra vender Testada aí Animal manso Animal manso, né Mas dá pra dar aquela andada Dá pra brincar Dá pra brincar Dá aquela cavalgada Você vai botar aí pra gente Dá uma olhada aí Dá pra mexer com gado Dá pra mexer com gado aí, ó Opa, rapaz Aí, ó Dá aquela testada Final de semana, né É pra tá queigado no curral aí, ó Pegar o bicho no mato Animal novo No No É, aí Vai reformar ainda, não vai? Vai reformar aí, pessoal Sim Um burro bom Tem tamanho Tá batendo um pedacinho de terra Tem calma Que dá pra esperar As crias, né Sim E é de futuro E é de futuro E o precinho dela? O preço dela é barato É mil e duzentos Só mil e duzentos, pessoal Ó Só mil e duzentos, viu Agora não encontra em qualquer lugar, não Encontra aqui em Campina Grande Diretamente com Com o Nino Ô, Nino Cabaquente Nino, deixa contato 8673 6103 Tem essa e tem mais Tem Não, só tem ali um animal Com uma carroça Ele é do trabalho Mas sempre traz, né Nino Aí, né Se a galera quiser encomendar Um cavalo bom E se quiser levar essa Pedindo quanto mesmo, Nino? Mil e duzentos Mil e duzentos Tem um chorinho ainda? Tem um chorinho Tem um chorinho Tem um chorinho Nino, aquele abração Meu parceiro Que Deus abençoe Vamos juntos, viu Obrigado, Nino Valeu, Nino Pra vender, Nildo Pra vender, meu irmão Bom dia, bom dia Tudo bem? É uma potrinha Aqui é uma potrinha É uma potrinha Cavalinho Cavalinho, ó Uma potrinha bem arrumada aí Bem alinhada aí, hein E ali tem mais, hein? E ali tem mais, ali, ó Tudo seu Aquele busselado é seu? Os outros dois tá ali, né? Tenha cuidado É bonita a potrinha dele aí, Nino Bonita aí, ó Bonita aí, ó Quanto é a potrinha? Quanto é a potrinha? É uma potrinha dessa Eu tô com um minhão Bem famosinha Bem aí, bem alinhada aí, viu Bem alinhada Gente, o que tá filmando Ele tá ligando na porta dele aí Aqui é registrada É registrada Registrada aí Ô, Nildo, você compraria Era por quanto? Eu só dou 100 pra eu perder, pô É bagunceiro esse Nildo, né? Nildo, e essa potrinha Quanto seria ela? Isso aí, meu filho Essa é a 700 Essa daqui é 700, 700 1.300 Então Vai lá 100 Então vamos mostrar aqui, pessoal Essa Eu não achei quem comprasse ainda 700 1.300 Quanto é? Oi, galera É pau 1.300 Oi Seu Manel, tudo bom, seu Manel? Conhece aí É E aí, Nino Como é que é? Mas rapaz É bagun... Ele é seu amigo Mas você não tem inimigo não, né? Também não precisa não, né? Com os amigos assim, né? Tá capadinho mesmo Tá doido, tá doido Tá tomando remédio congelado Pessoal O clima da feira é esse A galera é gente boa Bagunceiro Um com os outros aí Foi mesmo, Nino Aí, ó Bonito aí, Nino Opa, rapaz Os animais bonitos, hein? Dá 500, 600, tá? Não, não Põe o cara ir buscar lá Tempo dois Tempo dois Ele não quer não Ele não quer não Ele diz que o cara ir buscar lá em casa Ô, Nino Você deixa contato não, né? Tem não Só na feira Só na feira, viu? Vamos continuando por aqui, pessoal Tem muito, viu? Tem muito aí É pra vender? É pra vender, né? Por quanto, meu parceiro flamenguista aí? Mas nosso flamengo teve jeito não, né? Perdeu de todo jeito, né? O nosso flamengo, né? Quatro mil conto Boa de quê? De esteira? Bota aí pra gente dar uma voltinha aí Bota aí pra gente ver Mostra aí, ó Precinho Quatro mil conto Quatro mil conto, né? Valeu, meu parceiro Obrigadão, viu? Seguindo mais um pouquinho aqui, pessoal Tem, né? Pra vender, meu parceiro E pode mostrar aí Então vamos lá, ó É um potrinho É uma potra, né? Essa é bem bonitinha aí, viu? Mansinha, já montou Já montou, né? Precinho dela Mil e sete centímetros E o da Dismai? Oito cento Oito cento Valeu, meu parceiro Obrigadão, viu? Seguindo aí, ó Tá só com essa pra vender? Quanto? É um cavalo, né? É um potinho, né? Mil e quinhentos Já tem montaria Sela, cangaia De tudo, né? Valeu, meu irmão Obrigadão aí, viu? Girando aqui, pessoal Esse você Bom dia, tudo bem? Tá botando a cela Pra dar uma volta? Ah, já vai pra casa, né? Não deu pra vender? Aí vai trazer a semana que vem Isso seria pra vender Por quanto? Mil e duzentos Chegaram a botar quanto? Seiscento ainda não, né? Mas é bom pra andada? É bom, né? Mansa garantida É Irmão, brigadão aí, viu? Seu aí é pra vender Tá, pra vender É Agora, pessoal Ó, vou mostrar a vocês É, o Flamengo não foi campeão do Brasileirão Mas é time de torcida grande, né? Torcida grande Torcida grande A gente já viu aqui uns dez Flamenguistas Aqui na feira do Carvalo Aí uns dez Uns dez É, agora pergunta se tem de Palmeiras Não tem não Nenhum Nenhum de Palmeiras Tá vendo? Cadê? Mas não vem com a camisa, tá vendo? Os palmeirenses vai ficar bravo com a gente, viu? E aí ganhou o quê? Me diga que ele ganhou o quê? Não, não Diga aí ele que deixou tudo pro ano que vem Pra domingo em vinte e quatro Mas também de dois mil e dezessete pra cá só ganhando Tem que deixar os outros, né? Você é outro, filho Quanto é o precinho? Quanto é o precinho dela? Mil e quinhentos, Carvalho Mil e quinhentos Mil e quinhentos Mas rapaz, agora o Palmeiras, rapaz Olha o que aqui aconteceu Já foi campeão no domingo Mas a matemática Faltou um tiquinho só pra ser campeão Quarta-feira de novo Ou de novo O tiquinho? O tiquinho acabou Acabou Mas ele é paraibano, rapaz Mas eu quero saber de paraibano Você tava torcendo pra ele, não? Eu não Sim Eu torço pelo Botafogo e o Palmeiras Mas tava torcendo pro Botafogo sair Como é que eu quero botar com treze pontos na frente E deixa a turma levar, hein? Bem merecido, né? Bem merecido, né? Eu vim que ele jogou pro outro time que eu torço Você tá vendendo o que hoje? Que arroba são? Tô vendendo a Rio A Rio, tá onde os arroba? Tá lá na moto Tá lá na moto, né? Meu irmão, brigadão Valeu Que Deus abençoe E isso tá aí, pessoal Aqui a gente brinca com a galera A galera é gente boa, hein? Vamos continuar por aqui, ó Cadê o Val? Foi embora? Tá ali Vamos lá Vamos lá mexer com o Val agora, hein? E aí, Val? Bom dia, meu parceiro Tá vendendo o que? Tem um monte de troço ali Tem um monte de troço Mostrou ainda não Essa daqui, ó Aquele daqui, Val? Esse tá na carroça pro dinheiro, viu? E tudo pra vender? Pra vender, meu amigo Tem a partir de quanto? 2.000, 1.500 1.000 Esse daqui é quanto, Val? 1.500 1.500 E o Geovane trouxe hoje, não? Geovane não O Geovane eu comprei um relógio Eu vejo o Rio de Janeiro Um relógio Ele tava falando mesmo, hein? Compou um relógio Foi 1.000 real no relógio aí Deu 1.000 real Daqui um dia vai trocar num cavalo É Vai eu dar uma trocada mais A bestona aí A bestona aí Essa é quanto, Val? 2.000 Que o Luan tá testando 2.000 Bom pra dar aquelas botas Dá pra dar aquela passada Bom de esteira aí, ó Oi? Bom de esteira Bom de esteira aí, viu, pessoal? Val, deixa aquele contato, meu parceiro 8.8.20.08.46 Ô, cabaquei Tu o que quiser encomendar Com o Val, encontra, viu? Valeu, Val Aquele abraço, meu parceiro Valeu, Luan É É pra vender, meu parceiro Essa carroça aí É É pra vender Ah 1.300 1.300 aí É E criança, já botou quanto? Não, ele tá vendendo aí Eu tô mais indo Ah, eu tô mais indo, né? Tá vendendo Têm puxando na mão hoje Pra vender Pra vender Agora tá pneuzada aí, ó Tá extra Tá extra, viu? Quanto mesmo? 1.300 com o Isarrei 1.300 com o Isarrei aí, viu, pessoal? Essa é de cavalo ou pra boi? Pra animal Pra animal Pra animal, né? Pra animal, viu? Pra botar em boi se mudar o varão Se mudar o varão aqui, né? Like ser mais E like ser Tem que ser mais like O boi aí tem mais corpo, né? É isso daí Criança, aquele abração Valeu, meu parceiro Bom dia, Júlio É pra vender? É não Só pra dar aquela volta por aí, né? E o seu aí, bonitão É pra vender? É não, né? Vem desfilar, né? Bonitão assim, ó Aí tá certo Valeu, brigadão, hein? Pessoal, a gente vai ficando por aqui Agradecendo a todos vocês que chegam Esse é o polo, viu? Do canal Não Fique Parado Mais uma feira do cavalo de Campina Grande, hein? Agradecendo a todos vocês que chegam Vamos junto Vem se bora, hein?